O que foi isso? Nossa senhora! Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Josh trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui trazendo pra vocês um novo vídeo de desafio aceito E dessa vez o desafio aceito foi sugerido pelo Leonardo Willian E ele sugeriu o seguinte galera, pra mim jogar somente com granada e AK-5 E com acessibilidade também no 1 parece que ele falou Mas não dá de colocar acessibilidade no 1 Então eu vou colocar acessibilidade aqui no mais baixo possível que é o 0.10 Então eu vou dar pra confirmar aqui, beleza? Então galera, é jogar somente de AK-5 e de granada Pode fazer o frag de AK-5 e granada Então bora lá, bora ver se a gente consegue fazer Matar pelo menos um aqui na Lux Vial Espero que não tenha hack, o PB ultimamente tá foda, né? Muito o Imboot E vamos lá, vamos jogar aqui A gente tá ganhando já de 4 a 1 E eu vou, eu preciso de AK-5, tô de AK-5 Já, vou colocar o flash pra fazer o mal E vamos tentar matar aqui os mitos do PB Entendeu? Cara, tem um mito aqui agora O mito tá 0 barra 8, 8 barra 0 Que é o... Cadê? O mito... É o black coach Tá de sniper Falta somente uns agora, vamos ver se ele vai levar É o 120, acho que ele vai morrer Acertou, será? Errou, vai morrer, vamos lá Matou o CT-20, ele tinha até caro o CT-20 já Então vamos para mais um desafio aceito aqui Vamos começar Vou começar bugando aqui já Pra fazer o primeiro kill aqui Caraca, mano O mouse tá muito lento, jogar me aliando de fora Só de AK-5 aqui pra não ter problema Ó, batei um já Batei o primeiro já Ah, sai, sai daí Porra, cara Quando eu fico feliz eu sempre morro Então não vou mais ficar feliz Então, cara Desafio já completo, eu acho Ele não falou quanto que eu tinha que matar Então, matei um já Mas eu vou tentar levar pelo menos um de K-5 aqui Vamos ver o que dá Essa K-5, bala de... Arma de pistola quente Parece uma pistola quente Não tem dano de nada Só dá a helmet Essa maldição E a minha voz tá ruim ainda Eu acho, galera Devido ao microfone E a gripe maldita Que eu ainda tô aqui Tô esperando a vacina chegar aqui no AK-5 Isso vai demorar aí alguns anos A vacina chegar aqui Tô de zoeira, galera Então vamos lá Vamos acompanhar aqui os mitos Deixa eu colocar aqui no mais mito Que é o... Blackout Vai aí, pessoal É o primeiro headshot aí, pessoal QMK QMK é fácil dar headshot Agora ele tomou No meio da cabeça Melão Agora de K-5 É foda O cara que me Propôs esse desafio Que eu queria me lascar, amigo O Cannon com um de HP aí Tomar um... Não sei o cara Tomou uma bola de raspão Morreu E falta apenas dois lá Os 2x2 agora Narrando aqui pra vocês O Kamunya Matou agora Pulando aí no estilo macaco Deu um tiro no peito aí Acabou levando Falta um x1 agora, galera Emocionante Kamunya Versus O Thelmano aí X1 aí Muito tenso Vamos acompanhar aqui o X1 Vamos lá Então A Kamunya Acabou matando aí Peitando O Thelmano aí Que ficou chateado E acabou morrendo Vamos lá Bugar aqui Já vê se a gente pega outro Vai, vai, vai Ah, demorei já Os caras já rusharam Eu acho Nossa, mano Tá muito fora Pega aí, cara L11 Vou só de K5 Vou tentar matar pelo menos um aqui De K5 Nossa, tem cara ali Já sai, sai, sai Deixa eu matar Mata Mata Facebook Tem cara aqui Nossa, o mouse, galera Vocês não fazem ideia, cara Eu tenho que virar Aqui o Ah, só o do Salgidia, cara Tenho que virar minha mão quase toda Para virar um pouquinho Aqui Tem sniper Aqui Eu não quero morrer Ai 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 Nossa, eu errei tudo Tá um descarregado Minha bala Só precisa do Salgidia, cara 120 tá aqui 120 Tem um cachorro latindo aqui Maldito Ai Corre Esses caras não estão me vendo aqui Como é que é isso? Esses caras não estão me vendo Joguei a MC sem querer Bota isso aqui na faca Nossa, a facosa A facosa Ele não falou nada de facosa Então, matei na facosa Vamos lá Aqui Da ele 11 fora Novamente Dá para alguém aqui Não tem arma Para algum necessitado Vem pegar primeiro O cara que pegou primeiro ali Bota a cara Ai A K5 Eu não posso gastar muita bala Porque ela tem pouca bala Gente, já consegui fazer 2 barra 1 Com quem a gente está positivo Deixa eu bugar Mas tem cara ali Então não adianta bugar Vai pegar o dobro Vai, bota a cara Oh, o que foi isso? Nossa senhora Nossa, nossa, nossa Vai, bota a cara Oh, o que foi isso? Nossa senhora Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Assim Nossa, bala Que bala foi essa, cara? Um single, galera Vocês viram isso? Eu atirei aqui Eu saí aqui Eu achei que Nossa senhora Eu me caguei agora Com tudo aqui, galera Tá fedendo aqui Não Eu parei Parei depois dessa Desafio concluído Hiper concluído Desafio Coloca um desafio mais difícil Não está dando muita graça O desafio de vocês Nossa, cara Que bala foi essa? Nossa Eu atirei aqui Como vocês podem ver E eu virei Vou colocar o replay Para vocês verem Foi tensa aquela bala Vamos lá De novo Ah, de novo não Se eu matar alguém Na granada Tequei só Tequei Cara, eu ouvi Ai Ai, ai Corre esse daqui Não, mas QHS foi aquele Ninguém sabe Explicar Ah E eram no 120, cara Eram esses zilos aí O cara deve estar procurando A cabeça dele até agora Acho que essa A gente vai perder aqui 8x1 Para a gente E eu estou positivo Jogando só de K5 E granada Vamos lá Tá boa J.Bertelli Que nick é esse Olha quem está falando de nick É o Joshua O nick mais estruturado que tem Falando do nick Do cara Tem outro que IJM017 Ah, a gente vai ganhar Parece A gente já ganhou Na verdade Então, galera Ah, não Para, mano Eu todo Ah, eu estava todo feliz Já aqui Pensando que a gente Tinha terminado o desafio E a gente Pede Ficar minha arma fora Vou bugar minha granada Aqui Tequei um cara lá Não sei se vocês não viram Espero que ninguém bugue De nada Aqui Cara Tá muito foda virar esse mouse Galera Vocês não fazem ideia Aqui Tô girando minha mão Todinha Aqui Tão rushando Ali já O meu time Então Não tem ninguém lá Parece Nossa Não tem ninguém caixote Cara Vou tacar um flash Aqui Cegar os caras lá Tá cego Vamos lá Vamos lá Vem, vem, vem Nossa Tem um cara aqui Sai cachorro Sai Sai do meio Cachorro Olha o 120 ali Morreu Meu amigo matou Falta só um Vai te ganhar Tá ali Vamos matar esse maldito Vamos matar esse maldito Vamos matar esse maldito Vamos matar esse maldito Ah Fiquei 3 barra 2 galera Mas aquele headshot Valeu aí O desafio Que headshot Foi aquele Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquele like Aquele headshot Valeu um like Dá um likezinho No vídeo E coloca o desafio aí Nos comentários Coloca o desafio aí Que você quer que eu faça No próximo vídeo E o melhor desafio aí Eu vou tentar fazer Não sei se eu vou fazer Mas eu vou tentar Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo